Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor Por isso o desespero não vai nos tomar Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Antes de começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Ele é Senhor do tempo Antes de começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da tua mãe A tua história eu já tinha escrito Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi, não perdi o controle Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de homem, ele estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betesda estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderão ele estava esquecido Penderão ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui só pra te dizer Que eu não perdi o controle, não 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 Eu não perdi o controle não Ele é Senhor! Ele é Senhor! Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle Tenha paz na tua alma! Deus está no controle! Amém